Ela quer instigar rapaz e quer deixar o bloco maluco Quando o DJ Ramon comanda, ela vai ajoelhar E vai mama todo mundo, mama todo mundo Mama, mama, mama todo mundo Mama todo mundo, mama todo mundo Mama todo mundo, mama todo mundo Dê-ra-dum, 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 dê-ra-dum O que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Chupa, lamba e chupa, chupa pra lubrificar Dá uma lambidinha pra poder escorregar Chupa, lamba e chupa, chupa pra lubrificar Dá uma lambidinha pra poder escorregar Salve, salve, Ramon Mix É o bicho, é o bicho, é o bicho Ela quer instigar rapaz e quer deixar o bloco maluco Quando o DJ Ramon comanda, ela vai ajoelhar E vai mama todo mundo Mama todo mundo Mama todo mundo Mama todo mundo Mama todo De-ra-dum-de-ra-dum-da 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 De-ra-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum Chupa, lambe, chupa, chupa pra lubrificar Dá uma lambidinha pra poder escorregar Salve, salve, Ramon Mix É o bicho, é o bicho Cada um foi Sou eu, porra, ao trem Me pica